Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. Este é o teste da Starship SN15 que acabou de ocorrer e foi perfeito. Acompanhe. A versão perfeita. A versão perfeita. Ok, desligando todos os motores e iniciando com a pera e flop. Manobra de barriga para baixo. Ou também chamado Skydive. Caindo como um paraquedista. Agora sim, Flip Maneuver. Manobra de giro. E temos a ignição. Starship indo para a zona de lação. Agora o pulso. Pousou perfeito. Perfeito. Esse fogo não é preocupante, ok? As notícias que temos até agora é que está tudo bem. A Starship não explodiu após o pulso. Tudo nominal. Tudo normal. É isso aí, pessoal. O sucesso do SN15 prova que a SpaceX está certa no conceito da Starship. E eles estão realmente progredindo. Expansão Astronauta. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo espacial. Fique por dentro. Música Música